O que? A Dusty, moleque A Dusty? Que foda Fuso é bom também Não Esse aqui é que ano? Que ano é esse aí? É Pô, tá bonito pra caramba É automático Motor novinho Zafira É Expression Zafira Expression Em 2004 2007 2008 Lote 12 E o que? É E o que? E o que? E o que? E o que? Caraca, bom! Olha só! Olha só! Vai, olha! O que é isso? Ainda não se emocionante, porque ele é de mil e seis junhos de morainha. Ele é de mil e seis junhos, eu não sei. É a pena essa, né?